Eu sou movido a gasolina de Tivado, eu sou Sou um louco forasteiro à procura do amor Estou mexendo em algumas coisas, estou mexendo em uma câmera minha Pra quem não sabe, galera, de formação, sou fotógrafo A paixão por carro falou mais alta Diploma foi abandonado E vim pra parte mecânica e preparação Você está doido Hoje veio esse voyaginho aqui, galera Pra fazer parte de motor de partida Hoje cedo fui na casa do proprietário Coloquei ele no ponto, fiz ele funcionar Seu motor de partida não estava tão bom E agora, acabei de terminar Tirei o motor de partida, foi feito por completo Trocar todas as bustas, escovas Entre outras coisas E agora está funcionando, galera Aí, o voyaginho 1.6, galera Motorzinho MD, tá? Muita gente fala aí APzinho, o primeiro que veio Na verdade é o MD Foi apelidado de AP, né? Porque após esse daqui veio o AP Ali que é o cavalete d'água atrás, né? Qualquer cavalete d'água na frente Ele é o motor MD, tá? Não vou dar spoiler não, é o melhor motorzinho que tem Pra turbinar, tá bom, galera? Motorzinho aqui não dá 1.6, aí dá 1.5, alguma coisinha Então a parede do bloco é bem espessa Aguenta bastante Pressão, tá, galera? Aí tem que melhorar a biela, claro Virar brequinho, pistão Mas o bloco aguenta bastante, galera Pampa, 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 pampa 4x4 A pampa já foi a mecânica lá pra retífica, tá? Hoje está fazendo a parte de orçamentos, tá? Vai ser feita por completo Aqui está algumas peças dela Foi já o motor completo pra retífica, né? Vai ser feito por completo, tá? De cabo a rabo, tudo com peças, metal leve Então, hoje já foi desmontado o motor Feito análise E agora, essa semana Já vai ser montado, tá? Bom, o cara ficou de passar o orçamento Esperando passar o orçamento Essa semana já vou dar um Um clean aqui na parte da frente Lavar essa parte da frente aqui Tem que tirar a caixa de direção também Que o proprietário pediu Ele mexe com o reconstrucionamento Essas caixas de direção Entre outras coisas Então ele vai reconstrucionar Essa caixa de direção dela aqui Pra estar montando, galera Ele estava cogitando colocar o motor AP aqui Mas depois acabou desistindo É porque é um carro que ele usa muito Para o serviço É um carro que não pode ficar muito tempo parado Para fazer essa modificação, né? Então Já foi tirado o motor Abri, vi mais ou menos o que tinha que fazer Aí ele falou Não, manda inteiro pra retífica E a retífica faz pro completo Tiver que fazer vai ser feito Porque é um carro que ele roda muito, galera Vai pra Minas, Mato Grosso Aí com esse carro aí, tá? Pra quem não sabe Eu moro próximo aí A divisa do Mato Grosso Com Minas e Goiás, galera Na ponta do estado aqui Então Ele roda bastante com esse carro Tá, projetinho do Fusca V8, galera Não mexi mais, tá? Não mexi Falar que eu não mexi, galera Busquei umas rodas ali Pra fazer um trampinho, tá? Aí não vou dar spoiler ainda Busquei outro step da Blazer Que tava ali em casa guardado Aqui eu não mexi nada, galera Nada, 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 nada Por quê? Eu tô preso aqui nesse projeto Sim, tem coisa que tá pra fazer Mas eu tô preso Devido a caixa seca E O volante do motor Tá Então Tô preso por enquanto Por isso daqui Então Dá uma paradinha Tem aquele ditado Melhor a gente ganhar Do que gastar, galera Então Vamos Levantar um pouco Financeiro aí Depois mais um pouquinho aqui Depois mais um pouquinho também Que essa caravana tá parada também Já falamos dois meses Que eu não mexo nela Né Agora o próximo passo É descer esse motor aqui Então isso daqui Eu já vou tentar adiantar Essa semana Né Vou tentar colocar o motor V6 no cofre Pra quem tá chegando agora, galera Tô construindo um Hat Rod V8, tá? É um chassi de Blazer Da LX Original V6 Só que porém Tá com o motor 318 V8, tá? Carroceria de Fusca Vai ser um projetinho Pouco quanto Insano, tá? Essa caravana É uma caravana 1988 Ambulância de documento, galera É prata E ambulância de documento Dois lugarzinhos Vai entrar Aquela mecânica V6 Então se quiser aproveitar, galera Acompanhar esses dois projetinhos Também Quanto serviço aqui da oficina Tá bom? Se inscreva, tá bom? Clica no botãozinho Se inscrever aqui Deixa o like Galera Que é muito importante Pra nós também Tá bom? Ativa o sininho De notificação Aí comenta Qualquer coisa Aqui embaixo Tá bom? Se não tiver Imaginação Pra fazer uma pergunta Comenta qualquer coisa Nem se for um amp Aqui embaixo Tá bom? O importante É comentar Pro YouTube Entender que as pessoas Estão gostando dos vídeos Galera E o mais importante Galera Mais, mais Muito mais importante Seja membro Galera Membro Com R$2,99 Por mês Tem acesso A conteúdos Exclusivos E prioridades Que tava desse jeito Funcionei esses dias Vocês viram no short E o burrão aqui Tirou a bateria Cara É aquele ditado Casa de ferreiro Espeto de pau Um carro Dois carros Três carros Quatro carros E uma bateria só Credo galera Minha unha Parece que não é Tatu Quatro carros E uma bateria só E o que que eu fiz? Coloquei a bateria Dei partida nela Funcionei Acelerei Burrão foi Tirou a bateria Voltou no gol Esqueceu de fechar o vidro E a preguiça De tirar a bateria do gol Pra portar aqui Perguei o vidro Galera Olha a poeira Que já tá por dentro Olha os bancos Tudo rasgando já Galera Os bancos tem bom Vigão ainda Ela tá adesivando Rasgar mais ainda E o burrão Esqueceu o vidro Aberto É É o capuzão do que tá O galera ficou Com bem pouquinho Ondulação Tirei o emblema Da Jeep Aqui da frente Aqui tem bastante Marquinha de pedra Tirei o emblema Da Jeep A frente mais clean Vou mexer no dispara-choque Vou tirar isso daqui Tá Fazer umas coisinhas aí Ela vai dar uma diferenciada Vai abaixar a altura dela Vou baixar um pouquinho mais Que o original Pra dar aquele estilo Esportivo Galera Talvez eu mexo mais um pouquinho No escapamento Não é certeza ainda Motorzão 6 cilindros Da C10 Galera Esse motor aqui Igual eu falei pra vocês Por enquanto Não tenho intenção De injetar dinheiro nele Que vai ser um projetinho Que vai ficar parado Então Por enquanto Tá anunciado pra venda Dessa forma Tá galera Vou vender ele desmontado Tá A pessoa que quiser comprar Vou vender no preço mais acessível A pessoa acaba de montar Porque tem que fazer o cabeçote Tá Dele Tem que fazer o cabeçote E recuperar esse eixo Ou trocar Tá Esse eixo é o eixo O eixo balanceiro Tá Então Completinho Volante Todas as peças Coletor Carburador Se a pessoa quiser Comprar Pra terminar Faça um valor Acessivo Deixa no comentário Eu interesso Aqui embaixo E eu Mando o link Ali Eu até mesmo Combino com a pessoa Se a pessoa for da região Ela pode vir retirar Tá Enviar não tem como Porque é um motor Que não tem nota fiscal Então a pessoa que comprar Tem que vir Buscar Aqui o V6 Que vai pra caravão Vocês que eu tenho Adiantado nele Também Já pra colocar lá Terminei o Voyage Agora Esses dias não tá Não tendo a mexer em nada Galera Agora dando atençãozinha Nas minhas câmeras Aqui Tá Voltar ela Não tem carregador Fazer uma gambiarrinha Pra carregar a bateria Aqui alguns estoquinhos De peças Galera Boa Na minha Colita Aqui no chão Aqui algumas pecinhas À venda Tá Quem tiver interesse Ó É Comando Do CHT Balancinho Do CHT Coletor completo Do Opala Suporte Do radiador Dobradiça Do carro Do Fusca Esse daqui Lá do motor Da C10 Tá galera Esse daqui Acompanha a C10 Carburadorzão Aqui Tá Caixinha original Do Opala 4.1 Tá Então a gente fala Que é igual Do 4 Do 6 Galera É Eu não sei Falar se Realmente É igual Tá Mas esse daqui Tava no 6 Então vai ser vendido Como do 6 Alterador do Opala Motor de partida Do Opala Para choque Original Da C10 Tá O original É reprodução Não galera A gente só dá um banho De cromo Não tem amassado Então tem bastante Coisinha A venda Galera Tiver interesse É só chamar Combinamos E já vai ficar Daquele jeito Aí Tá bom Ali a peça Que vai para Projeto Latte rod Aqui alguns Capamentinhos Ponteirinha Ponteira Então Agora Acabar de ajeitar Certinho Mandar mensagem Pro Proprietário Nelzefelizzo Inclusive é amigo meu Dono desse voyaginho Aqui Agora que eu vi Aqui eu tenho que Arrumar isso aqui Para ele Prometi que eu ia arrumar Arrumar daqui a pouquinho E aqui A pampa 4x4 Galera Aí ó Dois tanques Esse gazelzão Não está hoje Imagina dois Galera É É A xerokizão Acho que os dois tanques Ideais Dá o mesmo Continuado a xerokizão Porque a xerokizão É 100 litros O tanque E agora Vamos ver no que vai dar Bom é isso galera Ficando por aqui Vídeo rápido Só mostrando as atualizações Esse dia não estava mexendo Em nada aqui na oficina Tá bom É Estava mexendo em outras coisas aí Então não deu Fazer nada aqui Olha Hoje eu vim Mexendo esse voyaginho Já busquei ele Vou ver se mexo um pouquinho Mais na caravana Estou mexendo também Aqui na ponta 4x4 Daqui a pouco vou mandar Mensagem para o Retivo Já ver como está o motor dela Se o cara acabou de fazer O orçamento ou não Então bastante coisinha A ser feita galera Então vou ficando por aqui Mais uma vez Não esqueça de deixar o like Que está no dói Cara fazer isso daqui Não vai quebrar o dedão não Clica no joinha Aqui embaixo Também esse dedinho aqui Clica Lá no inscrever-se Tá bom Ativa o sininho E o mais importante Seja membro galera R$2,99 por mês Vai ter acesso a conteúdos Exclusivos Tamo junto Fui Tchau